Oi O que você pode entender Fundamental é mesmo amor E é impossível ser feliz Sou eu O resto é o mar E tudo que não sei contar Sei coisas lindas que eu tenho O prática Vem de mansa e a brisa E tudo me deixe impossível Ser feliz sozinho Da primeira vez Era a cidade Da segundo ocaz Eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergue no mar E das estrelhas que esqueci Vamos de contar Como se deixa surpreender Encuentrando de venus Sin poder No 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal